Muitos estudantes brasileiros, quando se formam ou mesmo quem já está no mercado de trabalho, procura fazer cursos de especialização para melhorar o currículo. Mas é preciso ficar atento em relação à qualidade do curso e se a instituição de ensino é credenciada junto ao Ministério da Educação. O Conselho Nacional de Educação anunciou o fim do credenciamento de instituições de ensino não vinculadas a faculdades ou universidades que oferecem cursos de especialização. Dos quase 830 mil estudantes que em média terminam o ensino superior todos os anos, muitos procuram fazer uma especialização, mas o Conselho Nacional de Educação decidiu não credenciar instituições desvinculadas de faculdades e universidades já habilitadas pelo Ministério da Educação. Havia necessidade, evidentemente, de uma avaliação in loco, comissões que eram criadas, processos que eram trazidos ao Conselho Nacional de Educação e, na verdade, eram pequenas instituições, consultorias, grupos até empresariais que se constituíam para atender a uma demanda de formação que a sociedade colocava, até colocando uma perspectiva de atendimento de mercado. Com a decisão do Conselho Nacional de Educação de não credenciar instituições não educacionais, os cursos realizados por elas passam a ser classificados como livres. Na prática, isso quer dizer que, ao final do curso, o aluno não receberá o certificado de conclusão expedido pelo Ministério da Educação. Para quem concluiu a especialização antes da resolução do CNE, nada muda. A validade do certificado está preservada. Já os atuais alunos de instituições não educacionais que tinham o credenciamento precisam ter iniciado o curso antes de 31 de julho de 2011 para receber o certificado. Caso a entidade queira o reconhecimento acadêmico, pode ainda se vincular a uma instituição de ensino superior credenciada pelo MEC. Uma faculdade, um centro, uma universidade, são credenciados e recredenciados com um processo rigoroso de avaliação das suas condições. Então, se ela oferece um curso de especialização, é de se supor que, como os demais cursos e as demais atividades, que tenham qualidade. A medida do CNE vale tanto para os cursos presenciais como para os de ensino à distância, mas não se aplica a escolas de governo, criadas exclusivamente para a formação de funcionários públicos. Essas escolas foram criadas por lei e, naturalmente, a lei especifica qual a finalidade dela e para o que serve os cursos que ela ministra. Isso não tem nenhum reflexo negativo para a continuidade delas. Elas não precisam do credenciamento do Ministério para que os seus títulos tenham validade para a finalidade para as quais elas foram criadas.